Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 7 de maio de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Banda Municipal faz homenagem às mães na noite de hoje. A Prefeitura recebe a visita da equipe do Hospital Beneficência Portuguesa. Essa e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você O Teatro Municipal será palco do tradicional concerto de Dia das Mães da Banda Sinfônica Municipal. A homenagem acontece hoje com entrada gratuita e início às 8 da noite. Entre as canções do repertório, temas de série e filmes e muitos clássicos. O novo maestro da banda, Idalmo Mendes Lara, também será apresentado ao público. Referência em atenção primária, Uberlândia recebe a visita técnica do Hospital Beneficência Portuguesa. Além de profissionais do Hospital de São Paulo, a visita também conta com membros do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. As equipes vieram conhecer os processos implantados pela gestão municipal no setor de atenção à saúde e que motivaram a escolha de Uberlândia como referência no serviço para outros municípios. Dentre as atividades, os visitantes conheceram a UBSF Shopping Park, onde são desenvolvidos os processos de padronização do atendimento em atenção primária. A visitação segue nesta terça-feira. Desde 2017, a Prefeitura de Uberlândia desenvolve a padronização dos serviços de saúde. As boas práticas implementadas aqui chamaram a atenção do CONAS e em 2019, a cidade se tornou um centro colaborador para estímulo e apoio a pesquisas no setor. Chino de notícias E acontece nesta quinta-feira, dia 9, a primeira audiência pública do novo Plano Diretor. A reunião começa às seis e meia da tarde no auditório do Centro Administrativo Municipal. O Plano Diretor é um documento que rege o desenvolvimento de uma cidade, definindo diretrizes para todos os setores, como saúde, educação e trânsito. Por isso, toda a população deve participar. Você também pode contribuir com a elaboração do Plano Diretor por meio do portal da Prefeitura. Acesse o formulário online na página da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. A Prefeitura de Uberlândia está promovendo a 11ª edição da Campanha do Agasalho. Realizada em parceria com a emissora Band Triângulo, o objetivo é reforçar o apoio à população em situação de vulnerabilidade social. A arrecadação segue até o dia 24 de maio, com pontos de coleta no Centro Administrativo Municipal, no Terminal Central e em outros cinco locais da cidade. Acesse o portal da Prefeitura e conheça todos os endereços para a doação de agasalhos. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. E aí Fica por aqui. E aí Fica por aqui.